Micael Martos de Resende tinha 34 anos. Em fevereiro do ano que vem, ia fazer 8 anos que estava na polícia. E segundo as informações, por volta das 11 horas, estava na casa do amigo e deu um tiro na cabeça. Nós conversamos com o tenente Henrique, aonde dá mais informações. Muito pesar que a gente informa, né, um possível suicídio do soldado Micael. A gente não tem informações exatas do ocorrido ainda, está sendo investigado. O corpo do soldado vai ser velado posteriormente aqui. E apesar que a gente lamenta a situação, a gente não tem todas as informações ainda em relação ao ocorrido. A questão do trabalho dele aqui, está tudo normal aparentemente? Sempre foi um ótimo policial, um exemplo também para os demais companheiros. Então deixou muita saudade e felizmente é um fato que a gente não gostaria de passar. Se tratando de uma pessoa que a gente tinha uma grande estima, né. Quanto tempo de polícia ele tinha? Ele é formado em 2011, então por volta de uns 7 anos de serviço. Os familiares dele é de onde? Chegaram para a formação, né, a mãe dele é de Barra do Garças e o restante da família é de Londrina, no Paraná. Aqui, na companhia, o Micael nunca teve problema? Não, pelo contrário, ele sempre foi um policial muito exemplar. A gente sempre respeitou muito ele e sempre foi respeitado por ele também. Então, em quesitos internos aqui, a gente não tem o que dizer dele, né, nesse sentido. Música 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 Música